oi pra você que merece bom galera eu estou lançando esse vídeo de hoje segunda-feira porque o vídeo de sexta-feira não foi muito bom, muita gente estava falando que o periodo foi gerado e tal, então resolvi excluir o de sexta-feira e lançar um hoje, e sim sexta-feira agora vai ter outro vídeo não se preocupem, bom eu estou nesse cenário aqui bem bonitinho aqui atrás com essas plantas que resolvi gravar um cenário mais diferente assim e bonitinho, como vocês puderam ler no título, hoje vamos pintar com um negocinho assim meio que diferente, e esse negocinho café não, não vou beber porque além de não gostar de café, está sem açúcar e eu pensei, bom vocês sabem que eu comprei um peixe e vamos fazer um vídeo pintando com café e falei, por que não fazer uma sereia uma linda xícara de café eu já deixei ela desenhada para o vídeo não ficar muito longo, porque os vídeos tem ficado muito longos então vai ser isso, aqui tem os pincéis vamos utilizar eu espero que vocês gostem desse vídeo e deixe seu like, se inscreva no canal e também peço para vocês que vão lá no meu instagram que é arroba elipse maior, está aparecendo aqui aí vou deixar uma foto aqui no canto aqui do último desenho que eu fiz não vou postar duas porque geralmente me empresta assim aí vou deixar só uma aqui desse lado aí eu posso ficar chegando para cá e galera, eu estou assim, tentando trazer vídeos assim com bastante qualidade e tal então tipo, como eu vi que teve bastante ponto negativo no vídeo anterior então eu resolvi regravar outro para vocês porque vocês merecem e... bom, e é isso bom, vocês viram aí que eu vou estar desenhando com café o resultado eu já sei, né porque sabe como é que é a vida, tudo regravado eu assim achei que ficou muito bonito só botando uns pontos aqui se você for pintar em casa igual eu fiz aqui ah, quero imitar de boas mas lembre sempre o café tem que estar sem açúcar por quê? porque se você botar café com açúcar vai lotar de formiga depois que secar vai ficar cheio de formiga e não vai ser muito legal sua casa está cheio de formiga no café então use o café sem açúcar e marca de café você pode usar a marca que você quiser lógico, café com mais qualidade provavelmente deve ser mais forte o daqui de casa eu acho que é pimpinela não sei mas ele é bem forte e não se prenda muito tipo em corrigir as coisas assim porque o café é meio que desmanchado então a pintura vai ficar meio manchada assim não vai ficar tudo assim bonitinho ah, quero a linha reta assim entrou, borrou pra cá vai empurrar e espero que vocês gostem do vídeo que sexta-feira terá outro vídeo com certeza não se preocupem e é isso fica aí com o desenho bora lá vou até a próxima A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL